Apresenta, os Cavaleiros do Zodíaco. Virgem, são os Guardiães do Universo. Peixes, tem coragem para vencer. Libra, são os seus heróis. Escorpião, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade, Bandai. E você, de que signo é? Esse é o Samurai Warrior. Sonhos para o Samurai Terra da dinastia do mal. Samurai Warriors. Tony, Tristan, Cesar, Jorge, Hector. Defensores da Terra contra as costas do mal. Guerreiros com misteriosos poderes samurais e assombrosas armaduras. Com uma arma secreta para o golpe definitivo nos poderes do mal. Samurai Warriors. É da Sam Toy. Samurai Warriors. Esses caras são bons de briga. Churato. Kai. Tan. Yuma. Yuga e Kenya. Os Guardiães se levam unidos contra o mal. E agora bonecos gigantescos. Fortes. Como na TV. Também com som dos. Churato da Glaclite. Lute por ele.